Rapaziada, me falaram que esse canal aqui tem a vida e medo Vai lá e tem a vida e medo E esse aqui é a vida e medo mesmo Os sustos que você menos espera Só vamos então Só vamos então Lembrando, se você quiser pedir um react Vai lá na aba comunidade Deixa um negócio lá Porque o YouTube tá apagando os comentários aqui Não sei porquê Então se quiser, é lá na aba comunidade Mas não sai E se você quiser ver Eu mais, tem aqui na descrição Tem meu canal secundário Ah, eu tenho medo das coisas Se você joga Ou o que é muito mais provável Assiste alguém jogar jogos de terror Você sabe muito bem Eu gosto muito de jogos de terror Mas não jogo nenhum Porque eu não tenho tempo pra jogar Eu também não assisto também não Porque eu não tenho tempo Eu assisto o povo jogando coisas Que esses monstros Ah, não sei o que eu gravo aqui, ó Mas se não, não Fantasmas e mascotes infantis Tem um comportamento muito parecido Eles adoram correr atrás de você, por exemplo Mas não conseguem compreender a noção De que alguém se esconderia dentro de um armário Eles são desajeitados E estão sempre derrubando coisas E toda vez que você estiver chegando No fim de um corredor Pode apostar Que vai ter alguém ali desfilando pra você Porque alguém Algum dia colocou essas coisas no seu jogo As pessoas gostaram E agora elas estão em todo lugar O que é ok É isso que acontece em todo campo criativo O problema é que Em jogos de terror Quanto mais você espera algo Menos assustador aquilo é quando acontece Tá vendo? Nem vale a pena Vamos pegar, por exemplo Um dos maiores clichês do gênero O fudeu Tem alguém ali Esse é um bom exemplo Eita, eu joguei aqui Joguei Outlast é bom, rapaziada Porque só existem duas possibilidades Ou alguma coisa vai acontecer Ou não Eu imagino que nos primeiros jogos A expectativa era de que Da algo ia sim acontecer Afinal, esse alguém deve ter um motivo Pra estar ali no meu caminho E é por isso que quando você anda pra frente É verdade, nunca acontece, né? Ele some inesperadamente Esse medo do que vai acontecer Dá lugar pro medo do que pode acontecer E agora ele tá atrás de mim Ele vai pular de algum canto Esse é um truque Que deve ter funcionado muito bem Nas primeiras 100 vezes Agora a gente sabe Que nada acontece Agora se tem alguém parado Na sua frente É verdade, é verdade Isso é muito repetitivo A expectativa foi invertida Essa cena é do jogo Devotion E a sua construção É muito parecida com a do PT Mas, a bagagem Oxi, tem referência política Do nada aqui, mano Cara, e de like E é bom E é bom Não é política E é bom É diferente Na verdade, no próprio PT Essa inversão também acontece Depois de ver a Lisa Algumas vezes Só ali Parada Sem nada acontecer Se você tiver sorte Você pode testemunhar Um encontro onde Algo acontece Oxi, aconteceu o quê? Duas... Duas vezes É uma dança intricada Entre o desenvolvedor e o jogador Em constante evolução Definindo e redefinindo O que é esperado E os melhores sustos São sempre aqueles Que entendem E manipulam Essa expectativa O que pode ser mais padrão Um jumpscare Um movimento rápido E um som alto É, normalmente é irme Essa é quase a definição Assim, ó Ah! Assustado é rápido Eu tô ligado Você é assustado Eu vi ali, ó Eu vi o... Eu vi, eu vi ali Você dando um... Assim que eu vi O que é jumpcare Ponda a palavra Mas o melhor jumpscare Que eu conheço Funciona tão bem Justamente porque Ele descarta tudo isso Acontece em visage E é sutil Tá porcaria, cara Ai, ai meu Deus Isso foi horrível Pegou? O que foi? Bem aqui Tem esse canal Que eu gosto de assistir Ele chama John Wolfe E a coisa dele é Jogar jogos de terror E só jogos de terror E ele faz isso Há anos Nada assusta esse cara mais Até o dia Em que essa velha apareceu Oh! Fucking shit! É porque tu vem Enquanto que pega de surpresa Pô, quando não tem Tá jogando um joguinho interativo Esses dias, mano Jogo interativo Interativo, mano Que é de colha, tá ligado? Ela tava passando Assim, assim Aí Eu fui chegando perto Aí ia aparecer Uma cara de um bicho Eu me assustei também Isso foi a conta dessa semana Essa 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 Esse vídeo é um oferecimento Aí vai uma estatística Assustadora Inesperada As chances de calvície São de 80% Vou servir meu pênis, rapaziada Você é louco Vocês são loucos Aos 70 anos Aos 70 anos 50% Aos 50% E aos 30% No ápice da sua juventude Quando você se sente mais seguro 30% E não existe jumpscare Mais assustador que esse É mesmo? Mas com a manual Você tem tratamentos comprovados E personalizados Ela vem os otários comentar Ah, Leozinho Aproveita aí Bom A mãe de você Adotou você Pra ganhar a bolsofamia Ela não ama você não E se eu quiser pagar adicionalmente E se eu quiser pagar mais Eu não posso não Não, eu sou proibido É o namorado do Godzilla É o canal do namorado do Godzilla Eu tenho que parar Eu sou doente, mano Eu sou perturbado E você ouve Essa música Você sabe Que nada vai acontecer Ou vai ser um gato Ou alguma coisa Ou vai ser um doom E do mesmo jeito Um jogo de terror Não pode telegrafar um susto O problema é que O jogador comprou Um jogo de terror Abriu um jogo de terror E está jogando Um jogo de terror E dificilmente Ele vai abaixar a guarda A não ser que você seja criativo E um pouco sacana São duas coisas Que tornam essa cena Do jogo Fear Tão memorável Primeiro é que Fear eu vou jogar Tu tá me dando spoiler Tu tá me dando spoiler Do jogo Na moral Enquanto você sobe Ou desce a escada Você não tá em total controle Do personagem Então não parece justo Acontecer um jump scare Uma versão ainda mais inesperada Acontece em Dead Space Onde o susto vem Quando você tá num menu Melhorando as suas armas É muito babaca Mas funciona Segundo é a repetição Enquanto o inesperado Pode vir do conhecimento Do público Sobre os clichês De um gênero Esses jump scares Tiram proveito da coisa Mais básica Em um videogame Regras Porque um jogo Precisa ser previsível E consistente Nas suas mecânicas Se o R2 atira Ele não pode De repente Fazer o personagem Pular Então esses jogos Ensinam que Olhar em uma fechadura Te deixa espiar Quem tá lá dentro Sem ser percebido Caralho Você tá olhando ali Eu encerrei pau no cu No Dark Souls Tu é doido A desgraça Do bicho que vira Que é caixa Abrir um baú Te dá um item E escalar a beirada De um prédio Bom Te faz subir nele Eles se forçam Essas regras Com repetição Só pra quebrar Cada uma delas Quando você menos espera Agora É claro que muitos Desses jogos Isso é um desses casos Que o elemento surpresa Mais funciona A Rockstar É muito boa nisso Seus jogos são Bem realistas Quase simulações Pelo menos Pro padrão dos jogos Onde a frase É uma verdadeira No jogo interativo Que ameaça o show E historicamente preciso É seguida por um caranguejo gigante E é por isso Que quando você encontra Algo sobrenatural Parece quase como Se você visse Um fantasma na vida real Isso não Deveria estar ali Isso não faz parte Desse mundo Existe todo um gênero De jogos Que corre com essa premissa Os tais Jogos amaldiçoados Onde à primeira vista Eles são jogos inocentes Até que algo acontece O problema deles É que Assim que eles ficam famosos Todo mundo sabe Que eles são jogos de terror O que tira um pouco do impacto Mas ainda assim O contraste O Kleber jogando Doki Doki Dizendo que não sabe O que é que vai acontecer Até que me engana Eu não sei O que é que vai acontecer Aqui O que será Até parece Lançou Doki Doki Quando lançou esse jogo Eu sempre quis jogar Mas eu não vi nada Sobre Mano Essa música é boa E eu tenho medo desse jogo O que eu lembrava Era que ele se passava Numa casa grande Vazia E pouco iluminada E que o terror Não era intencional Ou que eu era Sou e sempre fui Um grande medroso Mas isso Metade disso Não é verdade É não? É não? Utiliza assim Vários elementos de terror E por um bom motivo Assim que você entra na casa As luzes piscam Sempre que você abre Um novo cômodo Você precisa encontrar Um interruptor No meio da escuridão E ainda assim Os ambientes São super mal iluminados Lá fora As trovoadas De uma tempestade Interrompem o silêncio Assim como os barulhos De uma casa antiga Que Que aliás Conseguem imitar O som de passos Muito bem Uma casa que Como você descobre É famosa por ter sido O cenário De um assassinato Textos e objetos Mencionam fantasmas Tem uma banheira Com manchas de sangue Ou tinta de cabelo Na cor de sangue Tem um tabuleiro Ouija E o jogo termina Num sótão escuro Com uma entrada Assim De novo Esse não é Um jogo de terror Nem um pouco Não tem nenhum jump scare E você nunca vê Nada fora do normal Mas é bem óbvio Que ele quer Te deixar com medo Porque o papel Que você tem aqui É o de uma filha Mais velha Visitando a sua família Na sua casa nova Só pra chegar lá E descobrir Que eles sumiram É claro que alguém Nessa situação Vai ficar preocupado E com medo Do que pode ter acontecido O que é um sentimento Difícil de passar Por um jogador Que Bom, não conhece Nem nunca viu Essa família Mas esse clima de terror Faz esse papel A partir do momento Em que você entra Na casa E com o tempo Quando você vai Se apegando A seus moradores Ele te dá Atenção Quase Subconsciente De que algo Horrível Provavelmente Aconteceu Com eles E isso É muito mais Poderoso Que qualquer Grito Que consegue ser Qualquer jogo Pode tacar algo Na sua cara Cada cinco minutos É por isso Que todo jogo De terror Faz isso Mas esse susto Tem a vida útil Da duração De um grito Ponto MP3 Agora Se você conseguir Realmente Surpreender o jogador Fazer o que ele Nem sabia Que era possível Ou permitido Se você criar Uma dúvida E ele começar A suspeitar Da própria sombra Aí esse susto Dura pra sempre É sobre construir O abrigo Antes de botar fogo Nele Por exemplo Eu aposto Que você Tá se sentindo Bem seguro agora Eu tô Tomar não Carai que otário Carai que otário Carai Eu gostei O primeiro vídeo Do Gamera Que eu tô vendo Na minha vida É bom esse canal Esse canal é bom Esse canal é bom Rapaz Eu nunca tinha Vindo ele na minha vida Não Eu lembro que eu salvei Um vídeo do Gamera Que vocês me pediram Eu não vi até Os tec na lista Porque eu não lembrava Mas tá aqui ó Vocês me pedem o salvo Rapaziada Tá aqui ó Um monte de vídeo Que vocês falam Que eu acho interessante Eu gravo pra mim E ver depois Aqui ó Cadê? Ih vamos dizer que Eu não tirei a minha Que eu não tô achando Aqui ó O estúpido jogo Hipercasual Acho que foi o primeiro jogo Que eu me pedi pra mim Aí tem o que? Esse aqui eu já tinha salvo Porque o comercial De Playstation Era tão estranho Tá vendo? Já tem esses dois Que estavam salvos Aí esse eu coloquei Recentemente Do Zedin Eu tenho esse aqui ó Fear and Hunger O jogo que despreza o jogador Que a galera me pede também Eu tenho uma de vocês Me pedem aqui Rapaziada Eu vou salvando aqui Você acha que eu sou o que? Você acha que eu sou o que? Aí porque Eu tenho uns vídeos aqui ó Save manual De 50 minutos O brasileiro que zerou o Cuphead Sem atirar Aí eu tenho que esperar Um tempo que eu Não esteja Cheio das coisas Da faculdade E ter um tempinho livre Tá ligado? Mas de qualquer forma É isso Bom dia